Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo de São Luís, no Maranhão, a inauguração do Terminal de Grãos do Porto de Itaqui. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. Vamos acompanhar. Virando Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado, retumbante O sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria desistante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, a liberdade Desafia o nosso peito a própria morte O pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil de um sonho intenso Raio vívido De amor e de esperança A terra desce Se teu formoso seu risone límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Gigante pela própria natureza És vela, és forte, impávio do colôsso Se teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol És mãe gentil Pátria amada Brasil Deitado eternamente em Deus esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Faltura as obras e o florão da América Iluminada ao sol de um novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida Em teu seio Mais amores Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil Brasil De amor eterno Seja símbolo Um lábaro que ostentas Estrelado E diga ao verde louro Desta flâmula Paz no futuro e glórias no passado Mas se ergas da justiça A clava forte Verás que um filho teu Não pode a luta Nem teme quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol És mãe Gentil Pátria amada Brasil Brasil Ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de São Luís, senhor Edvaldo Holanda, júnior Bom dia a todos Agradecer a Deus por mais esse momento Ao senhor Jesus Cristo seja dada toda a honra e toda a glória Excelentíssima senhora presidenta da república, senhora Dilma Rousseff Excelentíssimo senhor governador Flávio Dino Excelentíssimos senhores ministros, senadores, deputados, vereadores Secretários profissionais do porto do Itaqui, amigos da imprensa, senhoras e senhores Reafirmo aqui a nossa honra e alegria em recebermos em nossa cidade a visita da excelentíssima senhora presidenta da república Dilma Rousseff Desta vez para inaugurar este que desde o princípio se revelou como um importante projeto estruturante Capaz de transformar o Maranhão em um grande exportador de grãos Na medida em que nos situa como ponto logístico estratégico no contexto nacional e internacional Aproveito para saudar de forma especial o governador Flávio Dino e toda a sua equipe Que não tem medido esforços para avançar na implementação desta grandiosa infraestrutura logística para o Maranhão, para o nosso estado Entendo que isto seja algo de extrema importância para o desenvolvimento da economia e para a melhoria dos indicadores sociais do nosso estado Neste caso em especial, o esforço visa, sobretudo, reposicionar o porto do Itaqui como um dos mais importantes do país Com os investimentos e condições necessárias para transformá-lo em destino estratégico na cadeia produtiva de grãos em nosso país Estamos diante, seguramente, de uma obra com grande repercussão em toda a cadeia produtiva de nosso estado Capaz de promover de maneira pontual o aquecimento do ambiente de negócios e a geração de emprego e renda em nossa cidade Já temos conhecimento de que as operações iniciadas nesta área nos exibem resultados extraordinários Consolidando o Itaqui como canal de exportação para grãos e atraindo para São Luís Por exemplo, toda a área produtora do estado do Mato Grosso, hoje o maior produtor em nível nacional É de conhecimento de todos que o governador Flávio Dino tem imprimido a marca de um grande governo nestes sete primeiros meses Cercado de amplo e total apoio da população diante das mudanças empreendidas Na esteira dessas boas expectativas, assistimos agora a concretização do Tegrã, nosso mais novo terminal portuário de grãos Trata-se de uma obra de grande repercussão para toda a cadeia produtiva do nosso estado, atraindo empresas e gerando empregos Já considerado um marco logístico para o agronegócio brasileiro O Tegrã é um sinal claro também de que seu governo, Presidenta Dilma, não tem recuado dos investimentos necessários para que o Brasil se consolide como um país forte no cenário global Além de se tornar socialmente cada vez mais justo Este ato simbólico e a sua vinda renovem em nós a perspectiva de ampliarmos ainda mais as parcerias de São Luís com o governo federal No sentido de avançarmos em matéria de infraestrutura e programas sociais Para além de tudo que já temos feito Nossa população tem sido a maior beneficiada em ver, de maneira inédita, esse trabalho conjunto entre o governo federal, estadual e municipal Que tem se consolidado em várias frentes E que sempre foi algo defendido por todos nós como fator essencial para o desenvolvimento de nossa cidade e a melhoria das condições de vida da nossa população Para concluir estas palavras, aproveito para lembrar que a nossa São Luís está prestes a completar 403 anos de fundação Este é sem dúvida um momento histórico onde experimentamos um novo cenário na promoção do seu desenvolvimento urbano e social Com a realização de uma série de obras públicas, projetos e programas que avançam a cada dia e resguardam a devida qualidade de vida para milhares de famílias Uma vez mais, reitero a nossa alegria em poder celebrar a conquista de investimentos importantes como este, o Tegrã Por meio dos quais nos será possível avançar ainda mais em nosso compromisso de tornar São Luís uma cidade cada vez melhor Governador Flavio Dino, parabéns, Presidenta Dilma, parabéns, continuem avançando Que Deus continue dando muita sabedoria e abençoando a vocês dois Um grande abraço, que Deus abençoe Ouviremos agora as palavras do Ministro-Chefe da Secretaria de Portos, Edinho Araújo Senhora Presidenta Dilma Rousseff, Senhor Governador Flávio Dino, Governador Wellington Dias, Prefeito Edivaldo Holanda Júnior Ministra Cátia Abreu, Senador Edson Lobão, Ilustres Deputados Federais, que os cumprimento na pessoa do Coordenador da Bancada, Deputado Pedro Fernandes Senhor Hélio Gasparini, Presidente do Tegrã, Ted Lago, Presidente da IMAP, Senhores empreendedores do setor portuário, Senhores trabalhadores, sociedade deste Estado tão importante da Federação Brasileira Este encontro tem um simbolismo muito especial para a infraestrutura, a logística e para o futuro do Brasil Ao entregarmos este terminal de grãos do Maranhão no porto organizado do Itaqui, estamos na prática, Senhora Presidente, a Excelência cortando a fita de inauguração do Arco Norte O Tegrã representa um novo tempo no escoamento das exportações, especialmente do agronegócio Um tempo em que a carga deve, sempre que possível, fazer o menor trajeto entre a lavoura e o porto e a bordo do modal mais econômico É um esforço de reengenharia na logística de transporte e de exportação, que trará ganhos de escala para toda a cadeia produtiva Desde o produtor rural ao operador portuário ao exportador Menores custos, maior competitividade para os nossos produtos, menor custo Brasil O consórcio que administra o Tegrã investiu aqui mais de 640 milhões neste empreendimento 245 milhões viabilizados por meio do BNDES O consórcio preocupou-se com a agilidade e eficiência nas operações Foram construídas modernas estruturas de recepção e expedição de carga Diminuindo fila de caminhões e otimizando o carregamento de navios Isto reduz tempo e traz competitividade Aqui há também o importante investimento público A construção do berço 108, onde foram aplicados 70 milhões de reais As obras civis já estão praticamente concluídas O novo berço deverá operar em 2016 Aumentando em 40% a capacidade para movimentação de granéis líquidos no porto de Itaqui E por que consideramos estratégico escoar parte da safra agrícola pelos portos do Arco Norte Os embarques de soja e grão de milho em 2014 Somaram pouco mais de 66 milhões de toneladas Desse total, 60% saíram pelos portos de Santos, Paranaguá e Rio Grande A longa viagem desde as regiões produtoras até os portos do Sudeste e do Sul Encarece os produtos em até 40 dólares por tonelada Nas maiores distâncias Para se ter uma ideia, a soja produzida na região próxima a Sorriso, no Mato Grosso Viaja 2 mil quilômetros para chegar a Santos Mais de 2.200 quilômetros se a opção for Paranaguá E até 2.700 quilômetros se o embarque for feito pelo porto do Rio Grande Em busca da melhor equação entre o escoamento da produção e custo do transporte O governo da presidenta Dilma está priorizando o Arco Norte E leva em conta principalmente a consolidação da nova fronteira agrícola Conhecida por Mato Piba Nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia Que a ministra Cátia Abreu conhece como ninguém Desde a nova lei dos portos, que é de 2013 Foram autorizados na região norte do Brasil 14 novos empreendimentos Entre terminais de uso privado e estações de transbordo de carga Nos estados de Rondônia, Pará, Amapá, Tocantins e Amazonas Outros 23 pleitos nessa mesma região Estão em análise na CEP e na ANTAC Confirmando a alta demanda e o vigor do setor portuário e do agronegócio brasileiro Tenho viajado por todo o país, senhora presidenta, senhores governadores, prefeitos, autoridades A expor as oportunidades contidas no novo programa de investimento em logística para o setor portuário Lançado pela presidenta Dilma em junho passado Estive em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Amapá, na Rondônia, Santa Catarina E no Espírito Santo Levando sempre uma mensagem de confiança na parceria entre o setor público e a iniciativa privada E tenho boas notícias dessas andanças Encontro sempre plateias receptivas e preocupadas com o futuro do Brasil Encontro empresários otimistas e interessados em investir em portos Isso me faz crer que este momento da economia é um rito de passagem para dias de estabilidade e crescimento E sabemos da importância dos portos Para o equilíbrio das nossas contas Pelo sistema portuário passam 95% da corrente de comércio brasileira Formada pelas exportações e importações O setor portuário é um exemplo de sinergia entre o interesse público e os investimentos privados A demanda por novos empreendimentos está aquecida Estamos agilizando o processo da CEP e Nantac Para viabilizar no menor tempo os novos arrendamentos As prorrogações antecipadas e a demanda pela instalação de novos terminais privados Os TUPs Isto mostra que a vocação do nosso país é o crescimento E ele virá a seu tempo com o esforço de todos nós Este momento, senhora presidenta Dilma Rousseff, é de celebração Abre-se aqui no Maranhão um novo canal de escoamento da nossa produção Encurtando a distância para os principais mercados consumidores Sabemos das dificuldades que a economia mundial e a brasileira enfrentam neste momento Mas é nas horas difíceis que um povo, uma nação mostram sua capacidade de reagir e se reinventar Entendo que isso se faz com coragem, criatividade, muito trabalho e crença no amanhã E vossa excelente presidenta Dilma tem todas essas virtudes Muito obrigado a todos Fará uso da palavra o governador do Maranhão, Flávio Dino Excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, excelentíssimos ministros Cátia Abreu e Edinho Araújo Cumprimentar os visitantes, na pessoa do governador Wellington Dias, do estado do Piauí Que nos honra com a sua visita Saudar todos os deputados estaduais aqui presentes Senhora presidente, praticamente a Assembleia Legislativa inteira está aqui Na pessoa do presidente, o deputado Humberto Coutinho Cumprimentar os deputados federais que aqui se encontram A Luísio Mendes, Alberto Filho, Pedro Fernandes que coordena a nossa bancada Do Maranhão no Congresso Nacional O deputado Orlando Silva, deputado Rubem Junho, vice-líder do nosso partido na Câmara Deputado Chico Lopes, deputada Jô Moraes que hoje é aniversaria Fazendo 40 anos De luta política em favor do Brasil A deputada Jandira Feghali, líder do nosso partido na Câmara O deputado Cléber Verde Cumprimentar as demais autoridades na pessoa do prefeito Edvaldo Holanda Junho Da senhora primeira-dama Daniela Lima Senhora primeira-dama Camila Braga Cumprimentar o senador Edson Lobão O deputado, sempre deputado e ministro Gartão Vieira Amigo e companheiro do nosso estado E cumprimentar os trabalhadores que aqui estão Da IMAP na pessoa Na pessoa do querido presidente Ia falando deputado, imagina O companheiro, é porque muito deputado a gente se confunde O companheiro Ted Lago, empresário Que aqui está fazendo um belíssimo trabalho À frente da IMAP Cumprimentar todos os demais trabalhadores Os companheiros das centrais sindicais que ali estão Da CUT, da CTB, da Força Sindical Da Nova Central, da UGT Todas as centrais que se encontram Secretários de Estado, presidente de órgãos Senhoras e senhores Minhas saudações ao concessionário Vocês venceram, parabéns Uma longa estrada para chegar até aqui Presidenta, o nosso porto está prestes a completar 100 anos Na verdade, desde o século XIX ele já é usado E a primeira tentativa de constituição de um porto Organizado nessa área é de 1918 Portanto, quase 100 anos de luta E veja, ministra Cátia, ministra Edinho Já em parceria público-privada Já eram empresas que foram convocadas pelo governo da época Para ajudar a construção do porto do Itaqui em 1918 Então nós temos que fazer uma bela festa dos 100 anos Do porto do Itaqui muito em breve Depois muitos esforços ao longo de décadas Dos anos 50, 60, 70, 80 Caminhamos muito até esses 13 anos Que medeiam entre o período em que houve o projeto do Tegrã E esse momento em que nós estamos aqui a inaugurar esse empreendimento De modo que quero com muita brevidade Dizer que essa trajetória é muito vitoriosa Sabemos que é uma crise mundial e brasileira Mas essa crise não chegou ao porto do Itaqui O porto do Itaqui continua a ser e será por muito tempo Por muitas décadas O principal porto do Arco Norte do Brasil Já o é e vai continuar a ser E por conta do trabalho de todos que aqui nos ajudam Empreendedores, empresários, trabalhadores Da nossa empresa de administração portuária E também das outras empresas Nós tivemos, senhora presidente, um resultado esse ano 1.800% melhor do que o do ano passado Comparando o primeiro semestre de 2015 com o primeiro semestre de 2014 A empresa maranhense de administração portuária Que cortou despesas administrativas Cortou custos operacionais e melhorou as suas receitas Tem um resultado 1.800% melhor E por isso eu sempre me confraternizo com os trabalhadores dessa empresa Que são os responsáveis por esse resultado Cabe-me ao fim agradecer Agradecer o empenho do setor privado Que aqui está Porque sem a firmeza e a determinação de vocês Ali está o Gasparini Nós não teríamos vencido todas essas dificuldades Eu lembro, senhora presidente, que eu inaugurei Com o Tegrã Uma prática administrativa inovadora No Brasil e, quiçá, no mundo Quando eu assumi o governo Havia uma dificuldade de licença ambiental O secretário de meio ambiente ali está Claro que ele se empenhando muito com a equipe Mas a licença foi demorando Demorando, demorando Até um dia que eu liguei para ele Secretário, o senhor não se preocupe, não Se não tiver ninguém aí para dar licença Eu mesmo dou Eu vou avocar o processo E eu mesmo vou dar licença ambiental Em 24 horas saiu a licença Foi uma solução administrativa criativa Que eu dei para os impasses E nós conseguimos, assim, fazer com que A fase de testes do Tegrã pudesse avançar De modo que eu agradeço muito ao setor privado A todos os funcionários públicos As autoridades do nosso governo Agradeço ao BNDES Faço questão de dizer que sem o BNDES Essa obra não teria sido feita E muita coisa que existe no Maranhão Nós devemos ao BNDES Aqui nós acreditamos, confiamos E precisamos do BNDES Assim como do Banco do Nordeste E as demais instituições de fomento Agradecer, finalmente, claro A presença de V. Exª Nesse momento Que é um momento de encontros O Porto e o Terminal de Grãos Muito especialmente Não é apenas uma obra física Sobretudo uma obra humana Em que se encontram esperanças Se encontra um trabalho De pessoas que aqui estão Pessoas de outros estados Maranhenses E o trabalho de pessoas Que estão em outros países E que iremos nos encontrar Exatamente por essa confluência Que uma obra física Dessa importância permite De modo que nós também Vemos a dimensão Da engenharia Da tecnologia Do crescimento da economia Mas a dimensão Que há do desenvolvimento humano Porque o Porto é um dos principais Aspectos para o desenvolvimento Maranhense De modo que é, sem dúvida nenhuma Um momento de júbilo E de confraternização De todos aqueles que acreditam No nosso Estado Parabéns a todos que contribuíram Para mais esse passo Outros passos virão Muito obrigado aos visitantes Muito especialmente Muito obrigado A presidenta Dilma Rousseff Ao seu governo A todos que compõem o governo Muito obrigado Claro A minha equipe Que trabalha muito Para que outros êxitos Possam Como esse Se verificar Muito obrigado Viva o Porto do Itaqui Viva o Maranhão Convidamos A presidenta da República O governador do Maranhão O ministro-chefe Da Secretaria de Portos O prefeito de São Luís O presidente da EMAP E o presidente do consórcio Tegrã Para descerrarem A placa alusiva A inauguração Do terminal de grãos Do Maranhão Tegrã É só a gente estar aqui Obrigado 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 Senhoras e senhores Com a palavra A presidenta da República Boa tarde a todos Eu queria cumprimentar Inicialmente Os funcionários E colaboradores Aqui do Tegrã E da EMAP Cumprimentar O nosso querido Governador parceiro Flávio Dino A primeira-dama Daniele Lima O senhor Wellington Dias Governador Do Piauí Que nos honra Hoje com a sua presença aqui Cumprimentar Cumprimentar Os ministros De Estado Edinho Araújo Da Secretaria De Portos Da Presidência A ministra Cátia Abreu Da Agricultura Pecuária Abastecimento Queria cumprimentar O senador Edson Lobão Cumprimentar O prefeito De São Luís Edivaldo Holanda Júnior E a primeira-dama Camila Braga Cumprimentar O deputado Humberto Coutinho Presidente Da Assembleia Legislativa Do Maranhão Em nome dele Cumprimento Todos os deputados Estaduais Aqui presentes Nessa cerimônia Cumprimentar O senhor Gastão Vieira Ex-ministro Do Turismo Do meu governo Cumprimentar Os deputados Federais Alberto Filho Aluísio Mendes Kleber Verdes Chico Lopes Jandira Fegali Jô Moraes Orlando Silva Pedro Fernandes Rubens Pereira Júnior Cumprimentar O senhor Mário Macieira Presidente Da OAB Do Maranhão Cumprimentar O senhor Ted Lago Presidente Da EMAP Cumprimentar O senhor Elcio Gasparini Presidente Do consórcio Do terminal De grãos Do Maranhão Tegrã Cumprimentar Os movimentos Sindicais E seus representantes A Maria Adriana Oliveira Da CUT O Joel Nascimento Da CTB O Luiz Henrique Da Nova Central O Ivan Júnior Representante Dos estivadores Do porto De estar aqui Cumprimentar As senhoras E os senhores Jornalistas Os senhores fotógrafos E os senhores Cinegrafistas Nós Temos de ter Consciência De que o Brasil Não está parado O Brasil Nos últimos Anos Fez um enorme Esforço Na área De infraestrutura Principalmente Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Na área De logística Nós Temos Hoje Aqui A honra E o prazer De inaugurar O Terminal De Grãos Do Maranhão Que é uma obra Exemplar Deste esforço Que o Brasil Vem fazendo Como toda Obra De infraestrutura Ela Geralmente Se não tem Direta Tem indiretamente Mas ela tem Neste caso Uma parceria Direta Entre o governo Federal E um consórcio Privado De quatro Empresas Que é o Administrador Do Tegrã Esse esforço Pelo Tegrã Ele tem Uma interconexão Ele está ligado Também Ao desenvolvimento No Brasil Extremamente Forte Da área De produção De grãos De produção De proteínas De minérios Enfim De carga geral Mas sobretudo Aqui no caso É um terminal De grãos E nós Temos de atender As condições De comercialização Desses grãos 60% Da soja E do milho Do Brasil São plantados Acima Do paralelo 16 E Tem uma Concentração Muito grande Nessa região Para escoar Para escoar Pelo menos Os 30 milhões De toneladas Por Itaqui Nós Tivemos Tivemos De fazer Esse esforço E investir Nesses portos Itaqui Diminui O tempo Que nós temos Para ir até Roterdã Onde se chega O mercado europeu E Também Permite Pela localização Do Maranhão Que nós Tenhamos acesso Muito mais rápido Aos portos Da Ásia Via o canal Do Paraná Então Este porto Ele cumpre Um papel importante Para o Maranhão Para toda a região Acima do paralelo 16 E para o Brasil Porque também Ele descongestiona O que o ministro Edinho Chamou de arco sul Que é o porto Que são aliás Os portos De Santos E Paranaguá Sobretudo Tem mais Tem os de Santa Catarina Todos E tem lá No Rio Grande do Sul Porto de Rio Grande Mas a concentração Imensa Durante a safra A gente vê isso Noticiado Nos jornais Leva A necessidade Do Brasil Desconcentrar A sua Logística Ampliando A saída Para o norte Tanto Ampliando Essa saída Para Todo o sistema Hidroviário Da bacia Amazônica Mas também Ampliando Através De ferrovia Da ferrovia Norte Sul Da ferrovia Transnordestina Das estradas Da futura Hidrovia Que nós temos certeza Que ainda vai se Concretizar Ampliando A infraestrutura Do Brasil E esse terminal Aqui Com 5 milhões De toneladas Que na primeira fase Vai permitir Que a gente Acesse A vários mercados Consumidores Do mundo E ampliando A nossa competitividade Mostra Como o Maranhão É um estado Importante Não só Porque aqui Nós estamos Em plena área Do Mato Piba Na região De Balsas Mas também Porque ele Passa a ser Um dos pontos Focais Da infraestrutura Logística Do nosso país Daí É importante Um ato Desses Ele demonstra Com clareza Algumas coisas Primeiro Como eu comecei O discurso O Brasil Não está parado O Brasil Tem um estoque De investimentos Em infraestrutura Que estão sendo Maturados Ou seja Começaram lá atrás E agora Estão sendo entregues Nos últimos Quatro anos Nós nos esforçamos Por isso E nos últimos Praticamente A partir do PAC Que foi em 2007 Nós fizemos Um grande esforço Em prol Da infraestrutura Logística Do país Vamos lembrar Que a Norte Sul Praticamente Saía De Açailândia E ia até A Guianópolis E só Hoje Além de A Guianópolis Ela desce Até Palmas Isso já está Construído Desce até A Nápoles Está construído E chega A Estrela do Oeste Em São Paulo Ligando-se O Brasil Ligando o Brasil Lá de São Paulo Até Aqui Nós pretendemos Estender Isso até O Porto Do Rio Grande Esse é o projeto Mas a gente faz Como projeto A gente faz Passo a passo Então essa é a primeira É a primeira coisa Que esse Tegrã Esse terminal Aqui o Porto Evidencia O segundo É uma parceria exitosa Entre o consórcio Que é privado E o governo Federal Por que que eu falo Dessa parceria Entre o consórcio Privado E o governo Federal Porque aqui Foram investidos 640 milhões Esses 640 milhões São investimentos Privados Mas tiveram O suporte Do BNDES Que é um banco Público E também Do Banco do Nordeste Que é outro banco Público Isso num total De 245 milhões Obviamente Vocês sabem Que não se viabiliza Investimento Em infraestrutura A taxas Pura e Simplesmente De mercado Para fazer Infraestrutura Nós fomentamos O governo Federal Arca Com uma Sustentação Tanto Dos prazos Quanto Das taxas De juros Por outro lado Eu tenho Certeza Que A construção Também Do berço 108 Aqui em Itaqui Que está Praticamente Concluída Como o TED Falou para mim Nós Vamos ter Também Aqui Um terminal Líquido Muito importante Para escoar E daí Também Eu entendo A presença Do Wellington Ele veio Conferir Se o terminal Líquido De líquidos Escoa Para o Piauí É uma Integração Entre dois Estados Do norte Do país Essencial Uma integração Que é Essencial Além disso Eu queria Dizer Para vocês Que O nosso País Hoje Ele tem Uma diferença Do país De antes E por isso Nós Não sentimos Muito mais Em condições De enfrentar As dificuldades Que acreditamos Transitórias Que a economia Brasileira Enfrenta Justamente Pela quantidade De investimento Realizado Em infraestrutura Nos últimos Anos Veja bem Nós temos Praticamente A norte Sul Concluída Até São Paulo Isso não existia No Brasil Nós Teremos Necessariamente Os resultados Que nós Plantamos Nos últimos Sete Anos São 6.870 Quilômetros De rodovias Construídas Ou duplicadas Quase 2.000 Quilômetros De ferrovias Que foram Implantadas Portos Aeroportos Que estão Passando Por reformas E ampliações Mas Eu creio Que sobretudo Na área De portos Nós tivemos Uma Verdadeira Revolução Com a lei De portos Aprovadas Em 2013 E isso Vai permitir Não só Que mesmo A gente Considerando Que o mundo Passa por Uma crise E que Nós vivemos O fim Do chamado Superciclo Das commodities É justamente Agora Que a nossa Infraestrutura Vai ser chamada A ter um desempenho Para garantir A nossa competitividade Agora Não tem Aquele boom De preços E de quantidade Que a industrialização Da China Colocou Para o mundo Então Nós vamos ter De contar Com os nossos Recursos Com os nossos Portos Com as nossas Ferrovias Com o esforço Dos nossos Empresários Para atingir Para atingir Esse novo patamar E nos expandir Cada vez mais Estamos também Na segunda fase Desse projeto De investimento Em logística E aqui Nós teremos Também Investimentos Que vão Beneficiar Todo o arco norte Do sistema portuário Do sistema portuário brasileiro Nós queremos dizer Que nós vamos continuar Construindo Essa pujança Do Brasil Nessa região No passado O norte E o nordeste Do país Não eram Considerados Como sendo Estratégicos Para o desenvolvimento Do país Hoje Quem desconhecer O norte E o nordeste Está fazendo Um desserviço Ao país O norte E o nordeste Se constituem Na grande Fronteira De crescimento E aí Eu não poderia Encerrar Sem falar No chamado Mato Piba Que Quando a gente Olha assim No mapa Parece um grande Feijão Um grande grão De feijão E ali Está a nova Fronteira Agrícola Do nosso país Que país Que no século 21 Pode se dar Ao luxo De ter uma Fronteira Agrícola A sétima Economia Do mundo O Brasil O Brasil Tem Nessa área Uma Das maiores Oportunidades De crescimento De desenvolvimento De mostrar A sua Competitividade O seu Potencial E o seu A sua Prosperidade Para todos Os brasileiros Não só Para os brasileiros Dessa região Porque Isso faz A roda Da economia Girar E quando E quando ela Gira Ela beneficia Com emprego E renda Ela beneficia Com novas Oportunidades Ela beneficia Com mais Mais infraestrutura De qualidade Ela beneficia todo Todo o país Então eu queria Primeiro Cumprimentar Aqui A todos Que participaram Desse esforço Ao governador Ao prefeito Ao consórcio Privado A EMAP Enfim A todos E dizer Que quem está Também De parabéns São aqueles Funcionários Trabalhadores Maranhenses Que construíram Sobretudo Maranhenses Porque eu vi Que tinha Também Muitos Trabalhadores De outros Estados Do Brasil Mas estou Me referindo Aqui também Aos maranhenses Sobretudo Pela maior Quantidade Cumprimentá-los Por terem Construído Esse novo Brasil Que está Nascendo E que vai Ser responsável Por garantir Que a nossa Travessia De um momento De dificuldades Para Um outro Momento Que é o Momento Da prosperidade Do crescimento Seja a mais breve Possível Muito obrigado E parabéns A vocês Está encerrada A cerimônia Tenham todos Uma ótima Tarde E nós podemos Voltar ao vivo A qualquer momento Com outras Informações Continue aqui Com a gente Na NBR A TV do Governo Federal Que é o A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE